Música Bem, hoje vai ser um vídeo diferente, hoje vai ser um vídeo de comunicado, na verdade eu acho que esse vai ser até o nome do vídeo Então, o que acontece, esse rolê de postar 3 vídeos por dia, de 3 jogos diferentes, tá exaustivo, tá puxado E eu tô afim de, sabe, fazer a espada com mais calma, fazer a espada mais trabalhadinha Porque às vezes tem vídeo assim, que tipo, ah, eu joguei a fase, gravei e eu nem morri, então tipo, nem vou editar lá, não vou meter corte em porra nenhuma Então, só botei a introdução, salvei e tipo, já tava pronto Eu tô afim de fazer umas palavras bonitinhas, fazer uma palavra maneira, fazer uma palavra, tipo, melhor como entretenimento E, tipo, 3 vídeos por dia, até nos fins de semana, fica puxado, fica complicado Principalmente agora, que acabou, voltou as aulas do curso, tô com outros a fazeres também E, enfim, não vai ser imediato que eu vou começar, que eu vou diminuir a quantidade de vídeos Eu vou fazer o seguinte, é, logo logo eu vou tá postando os outros Logo logo eu vou tá postando os outros dois vídeos que faltam de Brave Fancy Musashi, que eu zerei hoje, né É, e vou continuar postando os vídeos de Pokémon Gold e Kirby Dream Land 3 E, assim, até zerar os dois Quando finalizar de zerar, eu vou ver os próximos jogos a serem zerados E eu vou botando um vídeo por dia de cada um, alternando, sabe, vamos supor Eu acho que é Suicoden 2, outro jogo que tem é Super Mario World E eu acho que Saifel Filter 1 Então, eu vou chegar a... Primeiro, Suicoden 2, depois Saifel Filter 1, depois Super Mario, Suicoden... Enfim, eu vou seguindo nessa vibe, porque, tipo, pessoalmente quando chegar em jogos mais complicados Ou calhar de cair 3 jogos complicados juntos Eu vou ficar, tipo, muito, muito overdosado, né E também, daqui a alguns... Daqui a alguns dias, algumas semanas, mais ou menos Enfim, mês que vem eu vou tá operando o meu joelho Talvez isso, tipo, dê um... Um baquezinho no... Então, tipo, pra não ser imediato, tô afim de chegar aí Diminuindo lentamente a quantidade de vídeos pra, tipo, sabe Pegar o ritmo e continuar nesse mesmo ritmo E eu acho... Eu já tava afim de fazer isso antes Porque eu já tô com, tipo, 300 e porrada vídeos no YouTube Eu comecei o canal em Outubro Já tem, tipo, vídeo pra caceta Então, mano... Eu vou... Sabe? Fazer as paradas com mais calma Estudar mais edições de vídeo Fazer uma parada bonitinha Melhorar o nosso do entretenimento Vai contra o nome do canal Que você é Medíocre for Life, né? Tipo... E querer fazer uma parada mais bem trabalhada? Vai! Só que... É bom não fazer uma parada tão zoada, né, cara? E... Basicamente é isso que eu queria falar E agradecer também a todo mundo que vem assistindo Que vem comentando Que vem... Curtindo Que vem mostrando pra pessoa Sei lá O pessoal, tipo, clicou, viu 3 segundos Eu já fico feliz De a pessoa ter gastado 3 segundos vendo o vídeo Mesmo que, tipo, seja Ah, nossa, que introdução legal Mas eu vou ver outra coisa, sabe? Tá, legal Eu fiquei feliz É... E é isso aí Todo mundo... Se tiver qualquer dúvida Se eu for pedir jogos e tal Pô, fala lá Que eu vou pôndo na lista E... É aquilo Vou continuar seguindo os jogos até o final Todos os jogos que eu pegar Eu vou pegar pra zerar E vou continuar fazendo isso Show? E... Valeu a todo mundo que tá assistindo É nóis Até o próximo vídeo Tchuu! Eu ia fazer o corte agora Eu não vou fazer um corte agora, não